Bem-vindos a mais um vídeo nesse canal e pessoal eu não vou aparecer nesse vídeo porque eu fiz a introdução mas não tá transferindo então vocês vão ter que se contentar com a minha voz de ASMR, brincadeira, mas a gente vai transformar a Liz em Cartoon eu vou tentar explorar mais essa ideia, desenvolver mais essa ideia, bastante pessoa gostou, algumas pessoas ficaram se perguntando Cartoon? Lully? Isso é Cartoon Lully? Mas enfim, né? Enfim, gente, é gentinho Lulinha de C, tá bom? E também se inscreva no canal se você não é inscrito, rumo a 100 mil inscritos, você pode participar disso, você pode fazer parte disso eu tô com vários projetos pra trazer pra vocês, não vou abandonar vocês aqui no YouTube, não se preocupe eu vi um vídeo de uma menina falando, né, sobre o YouTube, sobre tudo que tá acontecendo e coincidentemente nesse mesmo dia eu entrei pra responder comentários de vocês aqui e de algumas pessoas falando, ah, eu gostava de tal YouTuber, o YouTuber parou de postar vídeo gente, eu vou manter minha fé aqui no YouTube, tá? Normal, dois vídeos por dia, meio-dia, seis horas da tarde tô postando shorts também pra vocês, tô vendo que vocês estão gostando, tô muito feliz com isso então é isso, a gente vai aqui juntinhos, né, e gente, caraca, o que eu tô fazendo com o rosto da Lisa, né, da Lisa do Blackpink é isso, ousada, né, ousada, tem que ter uma puta de uma coragem pra ter coragem de fazer um troço desse na foto da Lisa gente, eu não sou hate dela, tá? Eu adoro ela é que é aquela coisa, eu tenho que tentar fazer uns trenzinho diferente pra vocês, né e aí eu faço um negocinho desse aí, espero que vocês gostem mas aí, gente, voltando aqui pro assunto que realmente importa, né, que é o conteúdo eu decidi fazer o olho da Lisa depois de ter inchado ele, né, é inchado, né, enchei o olho dela e aí depois de ter feito isso aí que vocês estão vendo eu fiz os cílios, aí eu comecei a fazer a parte do olho e aí eu reconstituí todo o olho dessa vez, né, normalmente eu faço só a bolotinha do olho, deixo o branquinho do olho como tá na foto dessa vez eu decidi fazer algo a mais, sabe algo totalmente pra gente ver, assim, que vertente que dá pra ir né, até onde vai essa ideia de transformar fotos em cartoon e aí foi isso que eu fiz eu fiz só a pontinha, eu decidi, eu pensei até em fazer cílios, né, mais cílios nela mas eu achei que só esse delinear desse gatinho aqui já deu um charmezinho bem fofo e aí eu também decidi ir e me aventurar então tá aquela bolotinha preta do olho depois disso eu venho com um branco, diminuo o pincel e faço duas bolotinhas em cada um dos olhos esse aqui foi uma, aí eu falei, tá faltando algo a mais eu diminui o pincel e fiz mais uma bolotinha branca mas eu não vou fazer isso agora, vou fazer depois antes disso eu vou fazer toda essa parte circular do olho a Lisa ficou com o olho verde, né, gente? isso aqui é um verde, né? é um olho verde isso aqui? eu peguei no contra gotas no próprio olho dela provavelmente ela tá de lente, mas aí ficou desse jeito no desenho e aí eu venho assim com cuidado, mas fazendo toda essa parte circular eu acho que, o que que eu preciso urgentemente resolver nessa questão de transformar foto em cartoon, galera? eu preciso urgentemente fazer o favor de conseguir uma coisa simétrica que é o que não tá tendo ultimamente, não tá tendo essa simetria mas ficou fofinho os olhos enfim, vocês perguntaram eu, porque o olho ficou fofo depois disso eu criei uma nova camada e agora eu vou fazer essa parte do branquinho do olho eu vou fazer toda essa parte de contorno que vocês estão vendo vou fazer essa parte aqui da junção do olho e preencher e também vou fazer do outro lado, igualzinho vocês estão vendo aí eu vou simplesmente pintando e preenchendo igual vocês estão vendo e aí fica desse jeito o olhinho dela depois que ficou desse jeito, já temos o olho bem estabelecido que pra mim era o que mais tinha que chamar atenção eu juntei as camadas, que eu falei pra vocês que eu tenho essa mania de juntar camada e decidi também deixar o cabelo dela com aspecto mais de desenho então eu fui usando a opção borrar e simplesmente fui fazendo esse efeito de cabelo pra ficar assim, eu usei o meu pincel de cabelo na função borrar e ficou desse jeito, gente eu gostei muito de como ficou o pincel, vocês conseguem adquirir especificamente esse pincel no meu curso, que é um bônus, né que aí é o drive com os pincéis e também tem moldes lá e aí depois disso eu simplesmente fui descendo e fazendo o cabelo dela com esse aspecto depois eu vou fazer umas corzinhas, gente mas podem se preparar porque aqui nesse canal vai ter vídeo sim, de tutorial de cabelo porque, cara, eu esqueci totalmente como faz cabelo, vocês acreditam? eu me esqueci, cara é prática, tem coisa que não dá pra largar a mão e eu larguei e me lasquei aí agora eu vou reestudar como que faz cabelo e vou dar aqui pra vocês chuva de vídeo fazendo cabelo até eu pegar o jeito porque não tem cabimento eu ter esquecido como que faz cabelo ou tem? ah, gente, eu fazia uns cabelos tão bonitos vocês são da era de que eu fazia, quando eu fazia cabelo? eu fazia uns cabelos muito legais e agora eu simplesmente dei uma esquecida e aí por conta disso eu decidi refazer e tipo, reaprender, sabe? e eu também vou trazer outros vídeos com esses estilos misturando enfim, eu não vou falar aqui os vídeos que eu quero fazer porque eu quero fazer falar pra vocês que eu vou fazer e depois não fazer é frustrante então, aguarde e verás, beleza? então, se inscreve aí se você não é inscrito pra não perder essas novidades e aí o que eu fiz? como eu não tava lembrando mais como fazer cabelo porque é isso, prática como eu falei pra vocês deu uma esfumaçada ali no cabelo dela ficou legal mas enfim, não ficou do jeito que eu queria não a gente vai dar uma volta a gente vai mudar esse cenário aí que tá e aí na pele, gente eu sinceramente vou falar pra vocês ele dá outro naipe você deixar a pele com aspecto de desenho então eu cato o aerógrafo e sai tirando tudo com té nuância tudo quanto é marcação que tem, sabe? vou deixando o rosto bem uniforme o máximo que eu posso porque faz uma diferença absurda isso e eu tô gostando cada vez mais de fazer nesse estilo com esse efeito aqui que vocês estão vendo então, pode se preparar prepara a peruca aí porque eu vou fazer muitos nesse estilo e aí aqui em cima do olho dela além de deixar com esse efeito de desenho eu ainda fiz uma sombrinha que ficou muito legalzinho gente então é isso é sobre testar, né não? e aí eu vou tampando também alguns cílios dela que acabou aparecendo porque como eu falei pra vocês eu não tava com a intenção de fazer eu peguei um tom um pouquinho mais escuro e trouxe aqui pra linha d'água porque tava precisando de uma profundidade esse olho, né? senão tava se perdendo e aí como eu fiz de um lado eu acabei fazendo de outro eu acho que as coisas estão se ajustando eu tô conseguindo chegar aí no efeito que eu estava desde a primeira vez que eu falei pra vocês então isso tá me deixando muito feliz espero muito que vocês gostem e aqui no pescoço eu só fui fazendo o acabamento e o resultado foi esse, gente eu não vou mexer mais e comenta aqui pessoas que vocês querem que eu transforme a foto em cartoon se inscreva e até o próximo vídeo